Em Guararapes, impedir a ação dos agentes da Vigilância Epidemiológica que realizam o trabalho de nebulização para combater o Aedes aegypti tem virado caso de polícia na cidade. Além do município ter registrado vários casos confirmados de dengue, agora a maior preocupação das autoridades é em relação ao vírus tipo 2 da doença, que tem se alastrado pelo estado de São Paulo. O tal do mosquito Aedes aegypti, que a gente escuta todo mundo falar por aí, ainda continua sendo uma ameaça constante para quem mora aqui no estado de São Paulo. Agentes da Vigilância Sanitária trabalham todos os dias para combater a temida dengue. Mas em Guararapes, na região noroeste do estado, por exemplo, a própria população tem recusado ajuda. A população tem que entender que o pernilongo está dentro da casa dela, então ela tem que abrir todas as portas de janelas. O pernilongo não, ah, passa na minha casa só por fora. Não, os pernilongos, população de Guarapes, está dentro das suas residências. Diante da dificuldade para realizar os trabalhos, a prefeitura precisou recorrer à justiça. E desde o início do mês, mais de 90 casos de recusa de nebulização foram parar nas mãos da polícia. Os moradores que impedem o trabalho dos agentes assinam um termo de recusa, reconhecendo os riscos da não aplicação do inseticida no imóvel. Feito isso, a prefeitura envia os casos à polícia. E essas pessoas podem responder criminalmente por infringirem determinação do poder público. A pena pode ser de um mês a um ano de detenção e multa. Para evitar problemas judiciais, a dona Edileuza faz questão de deixar as portas da casa sempre abertas para os agentes. Até porque o marido dela já teve dengue. Não foi nada, nada fácil. Eu cuido muito do meu quintal. Do lado mora minha mãe. Essa casa estava fechada, mas agora alugou. Mas o meu quintal está sempre à disposição para a vigilância querer vir, vem. Na primeira quinzena de janeiro deste ano, foram confirmados em todo o estado de São Paulo 610 casos de dengue e nenhuma morte. Mas o alerta maior é para as regiões de Aracatuba e São José do Rio Preto, que concentram mais de 60% desses casos. O município com o maior número é Andradina, que registrou até agora 299 casos confirmados da doença. Desde o início do ano, Guararapes, que teve que tomar medidas emergenciais para evitar a proliferação do mosquito, registrou mais de 30 casos confirmados de dengue. E agora a preocupação da população e das autoridades só aumenta. Até porque, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 19 cidades do estado, há circulação do sorotipo 2 da doença, que tende a provocar quadro clínico ainda pior. A gente teve uma reunião com o pessoal de São Paulo, eles fizeram isolamento desse vírus, e toda a região nossa está tipo 2, e eles estão falando para a gente que esse tipo 2 está vindo grave. Até eles vão estar mandando dois médicos para a nossa região, de Aracatuba e São José do Rio Preto, para estar orientando os nossos médicos e enfermeiros como lidar com esses casos. Os mosquitos não vão prosperar se as pessoas cuidarem tudo certinho. Então, vamos lá.